Galera, adivinha só, a gente vai se transformar nos Minions agora, né Alexandre? Eu, Tia Bel, Tia Fê, Giovanna, que também é a Dinda e o Vitor. Vamos começar o nosso treinamento agora para ser Minion. Olha aqui, você gostou? Foi muito legal, não foi? Muito bem, vamos para o próximo. Quem está se transformando em um ninja? Presta atenção, eu sou um ninja. Quero ver, quero subir agora. O que você está fazendo, Ana? Bota nos cílios postiços. Por mais que eu esteja de férias, a gente posta foto, a gente faz alguma coisa aqui, outra ali. Quer ficar bonita. Quer ficar bonita, não é verdade? Então, para não ter que usar muita maquiagem, que eu não gosto por causa do calor, os cílios postiços fazem diferença. Agora, Tia Bel, faz o seguinte, você não quer aproveitar enquanto a mamãe está arrumando as coisas na cozinha. Arrumar a bagunça dele aqui. É, arrumar a bagunça dele aqui. Tem só a zona. Filho! A gente está passando aqui com o Mickey do Fantasy aqui no meio. É o máximo. A gente deu uma paradinha agora para o almoço. Olha só aqui a nossa vista aqui do restaurante, gente. Olha o castelo lá da Cinderela. Olha a Isabel, olha o castelinho da Isabel. Pouca coisa a Isabel quer nela, só quer um príncipe encantado e o castelo. Família aqui no carro, todos prontos para jantar. Com fome. Com muita fome. O Alexandre aqui que não aguenta mais, né filho? Tá cansado? Tá, né? A gente brincou muito, né? Mas a gente vai ver agora o quê? A queima de... Ele já não consegue mais falar. Queima de fogos. E a gente está indo para um restaurante super bacana. Vou mostrar para vocês. E a gente vai poder ver todo o espetáculo do Magic Kingdom. Da cobertura desse hotel onde fica esse restaurante, que é ao lado do Magic Kingdom. Antes da gente subir para o restaurante, a gente tem que fazer um check-in, uma espécie de check-in. Enquanto isso, olha quem está chegando aqui atrás, presta atenção. Gente, é o personagem que não para. O Capitão Gancho. Olha isso. Quem passou, filho? O Pirata. O Pirata foi o Capitão Gancho? Gente, olha que máxima. A gente está nessa cobertura à entrada. Olha o tamanho da adega que tem aqui na frente. É demais. Ela continua aqui com a recepcionista do outro lado. É lindo. Você gostou? É legal, né? Sãozinho sempre vem junto. Todo mundo é lindo. É demais aqui. A gente vai poder ver a cobertura queima de foco que acontece daqui a pouquinho. A Lilian veio jantar com a gente, nossa amiga aqui de Orlando, que organizou tudo. Isso é o momento em que meu filho fica chavecando a Lilian. Ele ama. Essa é a vista aqui do restaurante. Lá na frente, ó. É o Castelo da Cinderela. Tem alguém aqui que não aguentou, capotou, jantou e desmaiou depois dos fogos. Meu melhor companheiro de viagem. De montanha-russa, de adrenalina, de tudo. Mas agora precisa dormir. Cadê o passinho? Cadê o passinho? Dança? Nada. O ombrinho. Vai de ombrinho. Vai de ombrinho. Galera, a gente tá aqui no Café da Manhã do Chef Mickey. É um lugar no Hotel Contemporary onde as pessoas podem marcar a hora pra ter o Café da Manhã pros personagens, ok? A gente tem o Chef Pluto, o Chef Mickey do lado de cá. Aqui atrás vai nessa namoradora. O Pato Donald tá chegando lá atrás. Tem mais outro personagem que tá chegando lá atrás. Olha o Mickey chegando aqui, ó. Eles vão passando todas as mesas pra poder cumprimentar as pessoas e tirar foto. E olha a alegria, Conexando. Olha a Minnie, olha a Minnie. Oi Minnie. Oi Minnie. Vem cá, vem cá. Vamos fazer uma foto com a Minnie. Vem cá. Vem cá. Olha a Minnie. Olha a Minnie. Olha a Minnie. Olha a Minnie. Olá. Gente, isso do tamanho do Pateta. Tem mais cheezy hafs da Madonna? Tem que ter. Gente, esses waffles são o máximo. De verdade. O waffle do Mickey é tudo de bom. Mas diz uma coisa, tá curtindo? Tá gostando das minhas festas? Então vai lá, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Tô esperando você. Olha os computadores aqui, gente. Tamanho. Olha, começa a era digital. É daqui que a gente saiu, galera. Imagina os youtubers tendo que usar esse tipo de equipamento pra fazer um vídeo pra jogar no YouTube. Não ia sair nunca, né? A gente vai dar um rolê pelo mundo agora. A bordo de uma asa delta, né filho? Voa igual passarinho. Essa atração foi muito legal, mais bonitinho de ver a reação do Vitor e do Alexandre. Porque você tem a nitida impressão que você tá voando sobre a Torre Eiffel, sobre o Taj Mahal, as cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu. É tão bonito, tão bonito a sensação, os cheiros. Vale a pena. Vale a pena conhecer e entrar no Sorry pra poder. E pegar a primeira fila. A minha dica é, pega a primeira fila. É a mais legal de todas. Agora a gente vai procurar o Nemo. Estamos dentro de uma concha gigante, olha só. Tia Fê aqui. O que você vai falar pro Mickey Mouse hoje? Hello. Hello? O que mais? O que mais você vai fazer? Eu vou chorar. Eu vou chorar. Você vai chorar pro Mickey? Eu achei que você ia pedir um omelete, uma panqueca. Mamãe, só pensa que engordisse. Ele tá cansado. Juntinho do céu. Tá todo mundo exausto. A gente tá... Aí, né? Temos três dias de viagem pela frente. Hoje tem parque, amanhã tem parque. Ufa. E o último dia vai ser pra fechar as malas. Porque, vamos combinar? São dias aqui correndo pra cima e pra baixo. É tanta roupa suja. Ainda bem que no nosso apartamento tem uma máquina de lavar e secar. Depois eu mostro pra vocês. Vou ter um contêiner pra lavar. Amanhã vou conhecer um parque novo que estreou esse mês aqui em Orlando. Que é da Universal. Chama Vulcano Bay. É um parque aquático. Assim, disse que tá bombando aqui. Tô bem curiosa pra conhecer. É o mais recente. É o mais novo de todos. Bom dia. A voz da mãe é que sim. Quase não sai mais. A gente tem que brincar. Presta atenção. São sete e meia da manhã. Tem alguém que acordou aqui, ó. Olha o que ele já fez no quarto. Espalhou todos os brinquedos. Deitou no chão com a tia Fê. Filho, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente tá aqui fazendo uma sessão de foto. Ok, eu vi uma foto. Estamos prontos. Estamos prontos. Pra falar sobre essa nova atração que abriu aqui, que é o Vulcano Bay. Eu fiz uma foto em família, agora vou fazer com o meu filho. Depois a filha tá liberada e eu continuo com a sessão de foto. Agora eu vou me trocar. Baixinho já tá falando, já tá de suma embaixo. Vou botar meu biquíni e cai na água. Você tá achando engraçado, é? Tô achando ótimo você no meio do parque com isso na cabeça. É porque a gente vai agora pro carro, tem ar-condicionado. Eu tô com o cabelo molhado, então não vai dar certo. Mas eu fiz um pequeno turbante pra poder convenar com o louco. É a mamãe ninja. Ih, ele fugiu. Tô com medo? Tô com medo. Tô com medo. Eu não consigo respirar com essa páscara. Pedro, pelo amor de Deus. Vai dar a cara dele. Eu espero que ele te chocou na cabeça, pelo amor. Não.